E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu devo falar bem rapidinho, na verdade, porque não tenho muitas coisas para falar Mas muita gente me pergunta sobre o que eu achei do Kindle e da diferença dele para o livro físico Então eu estou aqui para contar para vocês algumas coisinhas que eu percebi e tenho percebido ao longo desse tempinho Eu devo ter, não lembro específico quanto tempo, mas acho que uns 3 meses pelo menos eu tenho E eu estou gostando bastante, já aviso logo, e tenho vários benefícios Então se você gosta desse vídeo e tem interesse em saber, é só continuar que está incrível A primeira coisa que eu reparei no Kindle foi sobre a praticidade, sabe? Vocês sabem mais ou menos o tamanho do livro e o Kindle é esse daqui É... ó o tamanho dele, a palma da minha mão, ó E ele é bem praticozinho mesmo, ó, ele é pequenininho assim E ele é muito bom, sério gente, é muito bom mesmo E... cara, eu gostei bastante, tenho gostado bastante Porque pelo fato de, sei lá, às vezes eu já tenho que levar muita coisa para a faculdade Livro, caderno, ou tenho que sair para algum lugar, passar o dia todo fora E... quero levar o livro, é muito mais fácil levar o Kindle, sabe? É... e até mesmo porque às vezes você termina um livro num dia e já quer continuar no mesmo dia ou outro E às vezes você só levou um livro e não tem como começar outro Mas com o Kindle não, com o Kindle você já pode começar na mesma hora Pelo fato de ser tudo digital e você receber os livros na hora Então... essa é uma vantagem muito boa Pelo fato de você poder carregar para qualquer canto Qualquer bolsinha pequena de mão, tipo, desse tamanzinho assim mais ou menos Você consegue levar o Kindle, o seu Kindle, o seu celular E... é muito bom mesmo Outra coisa que eu tenho para falar também é sobre a bateria Muita gente me pergunta sobre a bateria, quanto tempo dura É... cara... pelo menos uns 15 dias aí dura E olha que eu uso todo dia 15 dias não, mas bem mais Eu acho que desde que eu comprei, deve ter mais 3 meses Eu só carreguei... umas 3 vezes Deve durar aí em torno de um mês É porque eu não uso o dia inteiro Mas, tipo, usando mais ou menos um pouquinho de tempo Só para ler um capítulo ou dois Mas que deve durar em média, tipo, uns 21 dias, um mês E se você ler muito, talvez uns 15 dias Então dura bastante a bateria, bem tranquilo Então vale a pena mesmo Sobre a leitura Muita gente me pergunta se... É... dói meus olhos, dói minha vista para poder ler É... porque normalmente tablet, celular, dói muito a vista, né? Mas não, o Kindle, deixa eu ver se eu ligo aqui Tem iluminação embutida Então... Esse meu paper write tem iluminação embutida Então ele, quando você olha aqui, ó... Não sei se vai focar Foco Aí, ó... Ele não é, tipo... Ele não é que ele seja escuro Mas ele tem uma iluminação boa Mas que não dói a sua vista Dói até menos do que você ler livro físico Juro, gente Eu consigo ler muito mais pelo fato de eu conseguir aguentar mais tempo, sabe? Então é outra vantagem também do Kindle Que eu gosto muito pelo fato de você conseguir ler mais Porque não dói a vista Não dói mesmo, gente E olha que eu uso óculos Então é bem tranquilo Outra coisa que eu queria falar para vocês também Já está terminando Então é bem curtinho mesmo É... Sobre a economia, sabe? Um livro hoje, para você comprar um livro Custa em torno de pelo menos uns 30 reais 40, às vezes até 50 reais Se você achar uma promoção assim Você acha por uns 20 e pouco Mas não menos que isso E, gente, paz Livros no Kindle tem de... Claro que tem os caros de 15, 10, 20 reais Mas tem vários de 2 reais, 3 reais, 4 reais E tem uma vantagem ainda E eles têm um pacote do Kindle Que eu não lembro quando se pronuncia em inglês Mas é o Kindle ilimitado Ilimitado E... Cara, faz bem Eu pago 20 reais por mês E tenho acesso a muito livro Mais de um milhão de cópias Tipo, livros E... Você assina, você paga 20 reais por mês E você pode pegar quantos livros você quiser É... Quantos livros que quiser, entre aspas Porque, por exemplo Aqui é como se fosse um armário seu de livros E você só pode ficar nesse armário 10 livros por vez Ou seja, você só pode comprar na loja 10 livros por vez Nesse pacote Mas, por exemplo Eu terminei de ler um desses 10 livros E... E eu quero devolver Ou seja, eu posso devolver para a loja esse livro E aí pegar outro Ou seja, você pode pegar quantos quiser Mas na sua biblioteca Eu só posso ter 10 por vez Então... É muito bom, gente Sério Eu nunca paguei nenhum livro fora desse plano Porque tem livros incríveis Livros muito bons Exemplares muito bons E que vale a pena você assinar E tipo, 20 reais não é nenhum livro físico, sabe? Eu ainda não larguei o livro físico Sempre estou lendo o livro físico Alguém me empresta Eu compro, sim Mas eu tenho lido muito mais por aqui Porque é muito econômico, gente Muito mesmo Então vale a pena vocês conferirem E vocês comprarem E sobre isso, né? O amor pelo físico É... Pelo livro físico Então é isso, gente Tipo, dá para você continuar com o físico E dá para você continuar com o Kindle Dá para você fazer o equilíbrio entre os dois É... Mas, tipo, compre o físico só se você quiser muito, 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 muito livro E quiser guardar Porque, cara, vale muito mais a pena isso daqui De verdade Vale muito, muito a pena É... Você economiza muito dinheiro Principalmente se você é uma pessoa que lê muito Hoje eu estou lendo mais ou menos em torno de uns 3 livros por mês Eu sei que é pouco Mas eu leio em torno de uns 3 3, às vezes 4 Mas, sendo realista, 3 É... Sei lá O meu livro custaria uns 30 reais cada um Eu gastaria 90 reais por mês E eu estou gastando só 20 Eu economizo 70 reais Então, olha a diferença E... Cara, vale a pena sim Muito a pena mesmo Eu sinto saudade, às vezes, do físico Não Porque eu estou continuando lendo físico A única diferença é que eu criei o equilíbrio E a última coisa que eu queria falar para vocês É... Que é muito importante também E que é uma vantagem muito boa É que é como se isso daqui fosse realmente um tablet Ou seja Se você quiser passar arquivos para cá Tem como Só... Vem um cabo nele Só você conectar com o seu computador E... Dá para você passar PDFs para cá Se você quiser passar slides da faculdade Da escola Materiais Tem como Ele tem um limite de gigas Eu não sei quantos Mas tem como você passar para cá Tem como você botar tudo aqui Sabe Isso te poupa muito a sua coluna Poupa peso na mochila Porque às vezes você tem o livro físico Sei lá Da escola Mas também tem PDF Dá para você passar o PDF para cá E sair utilizando aqui Além do mais de que Nele Tem como você marcar Por exemplo Tem como você... Não tem como você marca Tem marca texto E você marca em um livro Tem como você marcar no Kindle também Então não vê muita diferença Sabe E outra vantagem muito, muito boa Do Kindle também É sobre você poder Pesquisar a palavra no dicionário Por exemplo Tem lá a palavra amor No texto Você está lendo o livro E tem amor Aí você quer saber o significado de amor Só para você clicar E seguir na palavra Que já vai aparecer o significado No dicionário Então é muito bom Se você tiver alguma dúvida Se você estiver lendo Um livro mais complexo Ou se estiver lendo Um livro em inglês Tem como você saber O significado de tudo E você ter o entendimento Completo do livro O que no físico Você teria que pesquisar Na internet ainda Teria que pegar um dicionário Ou alguma coisa do tipo Para conseguir te auxiliar E esse foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham entendido Falei, falei, falei Mas essas foram as coisas Que eu notei Do Kindle para o livro físico Não me arrependo nem um pouco Então confiram Vale a pena sim Vê lá na Amazon Que é a loja oficial Deles Então compra Porque vale a pena E é isso Não esqueçam de se inscrever no canal Dar o like Ativar o sininho Que vai me ajudar muito Na divulgação do canal E no engajamento também Se você ainda não participou Do meu projeto E deseja participar Eu vou deixar aqui O link da bio De como participar E o link também Para você conhecer o projeto E lembrando também Que minhas redes sociais Estão linkadas aqui Na descrição do vídeo E é isso Até o próximo E é isso